Eu estou fazendo bem. Eu estou dirigindo. Eu respeito o adiante. Eu estou com a comunidade. Eu estou com a solidariedade. Não importa quem você é, onde você é. Meu nome é Josi Kelly, tenho 23 anos, sou produtora de eventos culturais, trabalho com moda, cultura e projetos. O meu sonho é me tornar uma grande empresária, unificando todas as atividades culturais e ir realizando isso dentro das favelas do Rio de Janeiro. Eu me inspiro nas comunidades do Rio de Janeiro que têm a necessidade de ter uma fomentação cultural dentro da favela. Tem essa necessidade de ter o conhecimento da cultura, da arte e do lazer. Quando eu faço o bem, eu me sinto realizada. Eu faço o bem no propósito de trazer o crescimento para todas essas fomentações culturais. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL